Saudações, esta é a disciplina de elementos de sistemas de potência, aula 1. Nesta aula vamos estudar sobre a visão sistêmica da estrutura de um sistema elétrico. Então, o primeiro tópico é sistema elétrico de potência, segundo características de sistemas elétricos de potência. Então, o primeiro tópico é sistema elétrico de potência. A energia elétrica é a modalidade mais versátil que existe, pode ser transformada em outras formas de energia, como energia luminosa, energia mecânica, energia térmica, energia sonora, assim como energia química, em ligações químicas e assim por diante, rapidamente e sem poluição. Levou a humanidade a uma gigantesca utilização desta forma de energia, a tal ponto que, atualmente, a energia elétrica é considerada vital para o desenvolvimento de qualquer país. Para levar a energia elétrica a todos os consumidores, grandes usinas, utilizando as mais variadas formas de força motriz, como hidráulica, térmica, atômica, eólica, solares, são interligadas entre si e as subestações dos grandes centros de carga, por meio de longas linhas de transmissão, em altas e extra-altas tensões, formando gigantescas redes de transmissão que, juntamente com as linhas e subestações de transmissão e de distribuição, formam os sistemas elétricos de potência, ou conhecido como CEP. Histórico, na década de 1980, a transmissão de energia elétrica por meio de corrente contínua era conhecida, e utilizada na Alemanha, com tensão de 2,4 kV e distância de 59 km. Correção, creio que o autor aí tenha se enganado, talvez ele tenha se referido a essa linha de transmissão aqui, de Miesbach Monique, Power Transmission, de 1882, então não é 1980, ou seja, 100 anos antes. Foi a primeira linha de transmissão de corrente contínua de energia elétrica a mais do que uma distância de 57 km. Aqui tem um monumento, lá tem um monumento que fala que tem a tensão de 2.000 volts e 57 km. É claro que pode ser outra linha de transmissão, mas ele errou aqui nos séculos. O autor que é baseado nessa aula. A utilização da eletricidade era basicamente para iluminação com lâmpadas a arco voltaico e galvanização. O desenvolvimento da lâmpada elétrica simultaneamente na Inglaterra por Joseph Swan e nos Estados Unidos por Thomas Edison, quando então se verificou a grande vantagem da utilização desta forma de energia para iluminação em relação ao gás até então utilizado, pode ser considerado como o maior impulso à utilização da energia elétrica, que levou a uma utilização desta forma de energia cada vez mais ampla e intensa. Embora já houvesse locais com iluminação pública com a utilização do arco voltaico, o suprimento a consumidores, como hoje conhecemos, foi iniciado em janeiro de 1882 em Londres, em London, com a Halborn Viaduct Generating Station e em setembro do mesmo ano em Nova York com a Peer Street Station. A utilização de corrente contínua implicava na necessidade de gerar, transmitir e distribuir a energia na mesma tensão e, com isso, somente poderia ser feita nas imediações da usina com perdas cada vez maiores conforme desta se afastasse. Em 1885-1886, William Steinlein desenvolveu transformadores comerciais e, em 1888, Nikola Tesla demonstrou a viabilidade de motores de corrente alternada bifásicos e de motores síncronos. Isso viabilizou a construção de linhas de transmissão com tensões mais altas e maiores comprimentos, possibilitando a transmissão de elevados valores de potência necessários ao suprimento dos centros de carga. Em 1889 é utilizada a transmissão monofásica em corrente alternada nos Estados Unidos, com 4 kV e 21 km. E, em 1891, é construída na Alemanha uma linha de transmissão trifásica com tensão de 12 kV e com 179 km. A evolução das tensões de transmissão em corrente alternada é mostrada na tabela abaixo. Vamos ampliar. Então, uma das primeiras linhas de transmissão de 1882 utilizava 2,4 kV, aqui a unidade em kV. Em 1889, 4 kV. Em 1891, 12 kV, 12.000 V. Em 1907, já se tinha linha de transmissão de 100 kV. 1913, 150 kV. Em 1923, 220 kV. Em 1926, já se tinha linha de 244 kV. Em 1936, já se tinha linha de 287 kV. Em 1953, de 345 kV. Em 1965, já se tinha linha de 500 kV. Em 1969, de 765 kV. Em 1985, já se tinha linha de mais de 1 milhão de volts, ou seja, 1.150.000 V. No Brasil, já em 1883, a cidade de Campos tinha iluminação pública elétrica, tendo sido a primeira cidade do Brasil e da América do Sul a ter tal forma de iluminação. A usina geradora era térmica carvão. No mesmo ano, era construída uma usina hidrelétrica em Diamantina, porém, para a utilização de uma mineradora. Em 1884, a cidade de Rio Claro passa a ter a segunda cidade brasileira com iluminação pública elétrica e, em 1887, Porto Alegre passa a contar com iluminação pública elétrica. Em 1889, em Juiz de Fora, a usina Salto dos Marmelos iniciou o fornecimento de energia para uma indústria têxtil e também para iluminação pública da cidade, bem como para consumo particular. As cidades seguintes a ter iluminação elétrica no Brasil foram Cidade de São Paulo, em 1889, Curitiba, Paraná, em 1895, Belém do Pará, em 1896, Estância, em 1900, no Ceará, Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, em 1903, sendo que o Rio de Janeiro somente veio a terminação elétrica em 1904, sendo a décima segunda cidade do país a contar com tal serviço. No Rio de Janeiro, entretanto, já em 1879, eram utilizados dínamos de Grammy, acionados com máquina a vapor para a iluminação da estação Dom Pedro II, com lâmpadas a arco voltaico, e em 1881, o edifício do Ministério da Aviação e o campo da aclamação eram nominados com lâmpadas do tipo Edison. Aqui tem uma máquina do tipo Grammy, uma máquina elétrica. No início da utilização da energia elétrica em corrente alternada, a frequência mais comum nos Estados Unidos era a de 133 Hz. Em 1891, foi proposta nos Estados Unidos a frequência de 60 Hz como padrão, mas durante muitos anos foram utilizadas frequências de 25 Hz, 50 Hz e 60 Hz, bem como corrente contínua em alguns locais. Somente em 1954, foi efetuada a unificação da frequência naquele país, o que permitiu, então, a interligação entre os sistemas, até então isolados, facilitando o intercâmbio de energia e a otimização dos custos de geração de energia elétrica. Já na Europa, prevaleceu a frequência de 50 Hz. No Brasil, face ao sistema de concessões, houve influência tanto europeia como norte-americana, de forma que eram utilizadas dominantemente as frequências de 50 Hz e 60 Hz, embora fossem também utilizadas as frequências de 42 Hz em Curitiba, 40 Hz em Jundiaí e 125 Hz em Petrópolis. Com respeito às tensões, também houve uma diversidade muito grande. Há exemplos das de 2,3 kV, 69 kV, 11 kV, 13,8 kV, 15 kV, 22 kV, 34,5 kV, 44 kV, 69 kV, 88 kV, 138 kV, 230 kV, 230 kV, 345 kV, 440 kV e 500 kV. Com o Decreto-Lei nº 733 kV, com o Decreto-Lei nº 73.080, de 5 de novembro de 1973, foram padronizadas no Brasil as seguintes tensões para a transmissão, 13,8 kV, 34,5 kV, 69 kV, 138 kV, 230 kV, 500 kV e 750 kV. E as tensões de 13,8 kV e 34,5 kV para distribuição em alta tensão. Quanto à frequência, desde a década de 1960, vinha sendo estudado no Brasil o problema da unificação da frequência, a fim de possibilitar a interligação entre todos os sistemas regionais, visando a um aproveitamento mais racional dos recursos hídricos, integração dos sistemas e também a uma padronização dos equipamentos. Já a partir de 1930, é efetuada a conversão para frequência de 50 Hz em várias pequenas empresas de eletricidade no interior de São Paulo, época em que também Curitiba passou a utilizar esta frequência. A primeira tentativa de padronização da frequência foi feita em 1938, pela antiga divisão de águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, que por meio do decreto nº 852, de 11 de novembro de 1938, fixou a frequência de 50 Hz, valor predominante na época. Este decreto, porém, não foi obedecido devido às dificuldades de aquisição de equipamentos durante a Segunda Guerra Mundial. Em função disso, com o crescimento das cargas, passou a prevalecer a frequência de 60 Hz. Com a evolução e o crescimento dos sistemas e na década de 50, com a política do governo de aproveitamento dos grandes potenciais hidrelétricos da região sudeste, foram construídas grandes usinas, como Furnas, Três Marias, para operar na frequência de 60 Hz. E surgiu, então, o problema da interligação dos sistemas para melhor aproveitamento dos recursos hídricos dos diversos sistemas isolados, que, já então, representavam uma carga significativa. Nesta época, o sistema Rio, com parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, e também do Rio Grande do Sul, operavam com 50 Hz, enquanto o sistema de São Paulo operava com 60 Hz, juntamente com o Belo Horizonte e o sudeste de Minas Gerais, e ainda parte do Rio de Janeiro, o Paraná e Santa Catarina. Somente em 3 de abril de 1961, é instituída uma comissão de uniformização da frequência, a qual recomenda a adoção de 60 Hz para todo o país. Mas apenas em 1963, o Ministério das Minas e Energia cria o Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da região centro-sul, com a finalidade de estudar os potenciais hidráulicos, o mercado de energia elétrica da região e a questão da unificação das frequências. Este comitê propôs, então, um plano de conversão em seis etapas, o que teve início em 1º de janeiro de 1965. Depois de efetuada a unificação da frequência da região centro-sul, agora chamada região sudeste, que era o maior mercado consumidor de energia elétrica do país, restava dos mercados significativos da região sul apenas o Rio Grande do Sul, para ter a frequência convertida para 60 Hz, a fim de uniformizar a frequência dos sistemas elétricos de todo o país em 60 Hz. Iniciada em 1969, a conversão da frequência nesse estado terminou em 1977, quando passou a ser utilizada apenas a frequência de 60 Hz no Brasil, sendo que no sul e sudeste passou a existir um imenso sistema interligado, desde o sul do Rio Grande do Sul até Brasília. Na região nordeste, os sistemas de subtransmissão das distribuidoras estaduais foram interligados em um sistema de transmissão de 230 KV, saindo da usina de Paulo Afonso a partir de 1954, unificando-se a frequência de 60 Hz em toda a região. Na região norte, só existiam gerações locais, em geral a óleo diesel, nas maiores cidades, com redes de distribuição local e sem interligações, entre elas com linhas de transmissão. Em 1988, foi construída a usina hidrelétrica de Balbina para o suprimento a Manaus por meio de linhas de transmissão de 230 KV e em 1982, com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, a região norte passou a ter um sistema de transmissão de 500 KV, levando energia ao Pará e se interligando ao nordeste e sudeste. Levando energia ao Pará. Isso aqui é uma... Temos que corrigir isso aqui, né? Levando energia ao Pará, né? Levando energia, madeira, minério para outros estados, para construir indústrias nos outros estados. A verdade é essa. Construir indústrias nos outros estados aí, né? E ao invés de construir, né? Usar essa energia para construir indústria e processar o minério no Pará. Essa aqui é a verdade. Assim como a usina de Belo Monte, né? Leva a energia do Pará, leva tudo e ainda o povo do Pará é a favor disso, né? Há muitos, né? Como que aceita, né? Levar toda a energia, madeira, água, tudo. Carne, né? E não exige nem a construção de usina, de indústria, né? Indústria moderna, né? Do minério, no Pará. É terrível. Foi a partir do início da década de 70 que começou a ser efetivamente implantado o sistema interligado brasileiro. De maneira geral, o processo começou pela integração dos diversos sistemas de um mesmo estado, seguida pela interligação dos sistemas de uma mesma região e culminou com a implantação das ligações entre as regiões interligando e integrando as regiões sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste por uma rede de linhas de transmissão, sempre acompanhado da construção de usinas hidrelétricas cada vez maiores e mais distantes dos centros de carga. Atualmente, em 2017, o Brasil conta com um colossal sistema elétrico interligado com mais de 138.965 km de linha de transmissão, com tensões de 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 e 750 kV em corrente alternada e frequência de 60 Hz e linhas de 600 kV em corrente contínua como conexões da usina hidrelétrica de Itaipu, Giral e Santo Antônio e a linha de 800 kV com conexões da usina hidrelétrica de Belo Monte aqui no Pará com a capacidade de transformação superior a 318.000 mega VA de transmissão, possivelmente a linha de transmissão, estendendo-se do Rio Grande do Sul ao Pará e interligando também os estados Amapá e Amazonas interconectando 4.704 usinas com uma capacidade instalada de 153.644 e 53 megawatt podia ter colocado aqui, né? Essa é a potência podia ter colocado em gigawatts, né? em terawatts mas aqui não sei se está certo, né? aqui está meio muito em megawatts está meio muito, né? creio que seja aqui, né? 153 1644 megawatts ou 153 153 gigawatts de potência porque a usina de Itaipu, por exemplo é de 14, né? 14 mil mega ou seja, 14 giga e também não adianta falar que isso aqui é muito porque o sistema elétrico brasileiro é umas 8 vezes menor, né? do que o sistema elétrico dos Estados Unidos então o Brasil está engateando, né? e muitos ambientalistas aí, ativistas atrapalham ainda a expansão né? e ajuda a importação de painéis solares de outros países envolvidos então ao invés de aproveitar ao máximo o nosso potencial de energia hidráulica hidrelétrica não, né? atrapalha a indústria nacional geração de emprego nacional, né? e gera emprego de alta tecnologia fora do Brasil com milhões de painéis solares que em 20 anos tem que trocar 30 anos tem que trocar, né? ativistas só atrapalham o sistema interligado nacional ou denominado de SIM mostrado na figura abaixo está interligado também aos sistemas elétricos argentino uruguaio paraguaio e venezuelano sendo que nos dois primeiros a interligação se dá por meio de estações conversoras de frequência pois a frequência do sistema elétrico dos países é de 50 hertz ou seja o argentino e o uruguai são de 50 hertz ou seja tem um inversor de frequência tem que retificar a energia em corrente contínua e transmitir para o Brasil ou vice-versa no caso do Paraguai a interligação é por meio da geração em 50 hertz na usina de Itaipu a metade é deles existe ainda no mundo outros grandes sistemas interligados como o dos Estados Unidos Europa da Rússia Índia e da China ou seja vemos claramente que o Brasil a política força a interligação entre esses países Argentina Paraguai Venezuela é claro que é um ativismo porque por exemplo o Brasil importa energia do Paraguai ao invés de incentivar a construção de usinas no Brasil mas aí a gente importa metade da usina da geração da usina de Itaipu do Paraguai e assim a gente importa quase um bilhão de dólares por ano de gás da Bolívia leva direto para São Paulo então e assim os ativistas esquerdistas aí atrapalham por exemplo a construção da linha de transmissão vamos ver aqui no mapa primeiro antes de falar vamos ver a legenda aqui então aqui na linha contínua as linhas contínuas aqui indica que já existe as linhas de transmissão e as linhas pontilhadas indica que é um projeto para o futuro então aqui estão as tensões de 138 kilovolts por exemplo aqui 230 redes 230 345 440 750 kilovolts aqui corrente contínua de 600 mais ou menos bipolar 600 kilovolts ou seja uma tensão entre uma linha e outra dá 1 milhão e 200 essa aqui de 800 que é a de Belo Monte que vai lá para o Rio de Janeiro e Minas Gerais levando a energia do Pará diretamente para eles então aqui tem as linhas de 800 kilovolts ou 1 milhão e 600 de um polo ao outro aí tem os complexos aqui que ele nomeou como A que é o Paraná o complexo B Paranapanema C grande D Paranaíba e Paulo Afonso letra E aqui é o número de circuitos existentes que é indicado para uma letrinha N quantos circuitos então voltando aqui a essa questão veja aqui Venezuela lá na ditadura venezuelana aqui mostra que tem uma linha que leva para Roraima leva energia para Roraima e aí os ambientalistas não deixam conectar fazer essa linha que está pontilhada ainda até Manaus ou seja não deixam interligar o sistema esses ambientalistas cretinos e ativistas de esquerda claro então eles não deixam ligar o sistema para que? para continuar importando a energia da Venezuela para ajudar os países a essas ditaduras assim como aqui na Bolívia que existe o gasoduto que leva para São Paulo então toda política é para evitar que a gente seja independente nessas formas de energia para que? para continuar levando bilhões para fora do Brasil para ajudar essas ditaduras aí ou não ditaduras ou não mas a intenção é essa fazem de tudo para atrapalhar é tudo todo mundo atrapalha desgraça então está certo temos aqui as duas linhas de transmissão essas duas em azul são as duas linhas que saem de Belo Monte de 800 mil volts em corrente contínua e vão até o Rio de Janeiro Minas Gerais vão até aqui Minas Gerais e Rio de Janeiro ou seja ao invés de incentivar o povo a sair dessas favelas que existem em vários países do Brasil e reduzir a densidade populacional não faz incentivar levar mais energia para eles é aí que não sai mesmo então é uma desgraça essa linha aqui é a linha de Itaipu que vai de Itaipu até São Paulo também outra forma de manter a super densidade populacional ou seja sem pressão social pressão energética o povo vai continuar no mesmo lugar e não vai sair assim como temos uma linha de transmissão aqui ontem no sistema interligado nacional lá no ONS tinha uma ligação aqui o Brasil estava exportando 0,4 gigawatt de potência se eu não me engano 0,4 para o Uruguai então há vergonha isso e tudo vamos a outra sessão sistema elétrico de potência do futuro o papel crucial do sistema elétrico de potência na transmissão e distribuição da energia elétrica e na implementação das políticas energéticas dos países levou a formação dos grandes sistemas elétricos atuais em que os elementos básicos foram grandes usinas hidrelétricas termoelétricas e nucleares e grandes centros de carga distantes das gerações nesta fase foi necessário identificar e solucionar as principais barreiras ao aumento da capacidade de transmissão a grandes distâncias e ao desenvolvimento e aplicação de novos métodos e ferramentas de análise e solução dos problemas inerentes ao planejamento operação e manutenção destes sistemas nesta primeira década do século 21 descortina-se uma série de mudanças na geração e no consumo de energia elétrica com novas formas de geração como a eólica e a solar e também em menor escala a distribuída e com o consumo focado em maior eficiência e controle com a evolução e implantação das redes inteligentes ou chamadas de smart grids todas essas mudanças estão levando a modificação de paradigmas no desenvolvimento dos sistemas elétricos que exigirá o planejamento para a expansão desses sistemas visando primeiro possibilitar a evolução dos sistemas elétricos garantindo a segurança do suprimento de energia elétrica aos consumidores letra B promover a eficiência e a economia de energia letra C permitir o desenvolvimento e a implantação de novas formas de energia renováveis e de pequeno porte letra D otimizar a expansão da transmissão para possibilitar a transferência de grandes blocos de energia entre regiões e entre países vizinhos com eficiência máxima e custo mínimo A operação do sistema normalmente feita por uma entidade independente em nível nacional como o operador nacional do sistema elétrico chamado de ONS do Brasil deve estar adequada e preparada para atender esta evolução de tecnologias e ao crescimento constante dos sistemas de forma a letra A garantir a segurança da operação letra B garantir a eficiência da operação com a adequada seleção das fontes de geração e a consideração e a otimização do carregamento do sistema de transmissão garantir a confiabilidade do sistema de transmissão no atendimento às cargas coordenar as ações de manutenção para a adequada gerência dessas ações de operação e manutenção torna-se necessária a utilização de ferramentas de análise controles e acompanhamento analíticos que possibilitem o monitoramento e simulações confiáveis do comportamento do sistema como um todo e com alto grau de precisão são também necessários sistemas de comunicação de alta capacidade velocidade e confiabilidade como consequência da crescente integração em larga escala das fontes de energia renováveis e variáveis e da geração distribuída como a eólica e a solar levando as fontes convencionais hidrelétrica e termoelétrica a operar na ponta de carga haverá necessidade de mudanças no desenvolvimento do sistema de transmissão e na forma como os sistemas elétricos de potência serão supervisionados protegidos e controlados são antevistas possibilidades para tirar proveito das diferentes formas de geração de energia e da diversidade de fontes de geração com a completa interligação dos sistemas no mundo todo tais projetos já estão sendo gradualmente implementados como na América Central na América do Norte e entre o Norte da África e a Europa haverá necessidade de maior capacidade de transmissão para possibilitar a transferência de grandes blocos de energia entre grandes parques geradores de diferentes formas de geração como grandes parques de geração eólica offshore ou seja esse offshore quer dizer que é longe da costa ou seja dentro do mar e os grandes longe dentro do mar as usinas eólicas e os principais e maiores centros de carga tanto no planejamento como na operação a utilização de troncos de transmissão para transferência de grandes blocos de energia entre subsistemas distantes constituirá um desafio aos atuais critérios de confiabilidade como é o critério de N-1 segundo o qual o sistema deverá operar normalmente atendendo todas as cargas mesmo com a falha de um componente do sistema ou seja às vezes é redundância o sistema tem que ter redundância ou os equipamentos existentes tenham que conseguir funcionar mesmo sem uma grande usina por exemplo como Itaipu ou Tucuruí ou seja tem que ter caminhos e redundâncias de linhas por exemplo de subestações para que continue operando o desenvolvimento dos sistemas de potência necessários para atender as necessidades de consumo de energia elétrica e as grandes usinas e parques geradores ou geração distribuída para os anos futuros exigirá diferentes enfoques tanto no planejamento como na operação dos sistemas sendo necessário avaliar os métodos e ferramentas disponíveis para o planejamento da expansão da transmissão e o planejamento da operação e identificar e identificar a necessidade de novas ferramentas capazes de integrar a modelagem do mercado análise da rede e a análise da segurança e confiabilidade incluindo também a possível contribuição das tecnologias de transmissão emergentes os principais aspectos são mostrados a seguir os métodos atuais de análise como planejamento e operação com o objetivo de atender o consumo dentro de um critério de confiabilidade e qualidade e com o mínimo custo e com base determinística deverão ser substituídos por métodos probabilísticos em virtude de se ter as diversas variáveis envolvidas com características estatísticas e não determinísticas como as curvas de carga disponibilidade de geração no caso de hidrelétricas eólicas e solares e falha de componentes do sistema ou seja ele quer levar em conta características a gente chama também de estocásticas porque o sistema é um sistema estocástico com diversas variáveis e aleatórias como podemos também chamar a análise de custo benefício deverá avaliar os investimentos no sistema necessários para possibilitar o máximo desempenho com o mínimo de custo considerando a expansão a operação e a manutenção do sistema baseando-se nas necessidades do mercado de curto e de longo prazo e atendendo a segurança do suprimento há que considerar ainda vários outros fatores como políticas de emissões impactos socioambientais e ainda fatores subjetivos como impactos visuais alterações alterações das características do mercado como controle da carga em função das políticas de preço ou de geração distribuída no local do consumo necessitarão ser avaliadas por modelos de simulação que integrem modelos de sistemas de transmissão com modelos de mercado dentro de uma abordagem probabilística o gerenciamento do risco na operação do sistema visando a segurança operativa necessitará de supervisão e controle que permitam monitorar continuamente o estado do sistema e estabelecer ações corretivas rápidas para manter o suprimento contínuo das cargas esses dispositivos equipamentos e sistemas deverão ser continuamente utilizados de forma a atender aos novos desenvolvimentos do sistema de potência ainda que considerar a evolução das redes de distribuição dentro do conceito de redes inteligentes ou smart grids com possibilidade de geração nas instalações dos consumidores com maior gerenciamento pelo lado da demanda assim os mecanismos de mercado devem ser integrados às ferramentas de simulação dos sistemas sendo também necessária a utilização de técnicas probabilísticas para avaliar e comparar as alternativas para o desenvolvimento do sistema de potência e a determinação dos investimentos a serem feitos esses estudos devem considerar uma ampla gama de alternativas e cenários de expansão e de operação para a determinação da condição ótima de expansão do sistema de potência com a melhor relação custo-benefício então vamos agora ao segundo tópico importante que é o sistema elétrico de potência para estar disponível aos consumidores é necessário que a energia elétrica seja gerada transmitida e distribuída a cada um desses consumidores e para tanto são necessárias usinas subestações linhas de transmissão e redistribuição que constituem um sistema elétrico de potência ou CEP então vamos falar de alguns componentes componentes do sistema elétrico de potência as instalações citadas por sua vez são constituídas por equipamentos dos mais diversos tipos tais como chaves disjuntores relés para raios transformadores geradores cabos que são conectados uns aos outros de modo a possibilitar uma forma adequada de operar e proteger o sistema normalmente para fins de análise e estudos os sistemas elétricos de potência são subdivididos em três grandes blocos um bloco de geração transmissão e distribuição cada uma dessas partes por sua vez pode ser constituída por diferentes tipos de componentes dependendo da região da disponibilidade de fons de energia e da tecnologia utilizada assim considerando-se cada uma dessas subdivisões tem-se na geração a geração pode ser constituída por usinas elevadoras da tensão de geração para a de transmissão hidráulicas convencionais ou reversíveis onde tem bombeamento reverso que a água pode sair da parte de baixo para armazenar energia no reservatório energia na forma de energia potencial hidráulica pode existir também a geração térmica a óleo a carvão a gás ou atômicas fontes alternativas como energia eólica solares células de combustível entre outras na transmissão linhas de transmissão podem ser do tipo aéreas ou subterrâneas de corrente alternada de alta tensão AT extra alta tensão EAT ultra alta tensão UAT de corrente contínua também subestações de transmissão com transformador interligador de tensões de transmissão chaves apenas conexão de linhas distribuição com transformador abaixador para tensão de distribuição na distribuição podem ter redes de distribuição do tipo aérea ou subterrâneas em alta tensão radial ou em anel subestações podem ser do tipo distribuição com transformação de alta tensão para média tensão ou baixa tensão BT em cada uma dessas instalações são necessários vários equipamentos específicos e todo o conjunto devidamente coordenado e os equipamentos especificados para operar continuamente tanto em condição normal de operação como em condição de emergência equipamentos do sistema eletro de potência os componentes dos sistemas eletro de potência são formados por diversos equipamentos que possibilitem a operação do sistema levando a energia desde a geração até o consumidor tanto em condições normais como em condições de emergência mantendo a frequência e a tensão nominais com variação dentro de uma faixa estreita estabelecida as características elétricas mecânicas e dimensionais dos equipamentos devem ser definidas tendo em vista todo o conjunto e todas as funções e requisitos necessários como frequência nível de tensão normais e sobre tensões atmosféricas e de manobra quando ocorre alguma algum raio correntes de carga e de curto-circuito esforços mecânicos proteção e controle ou seja em uma rajada de vento por exemplo os equipamentos linhas as torres tem que suportar os cabos os esforços mecânicos e as forças eletromagnéticas também devido a vibração e circulação de corrente a definição das características dos equipamentos deve ser feita visando a maior confiabilidade com o melhor desempenho a maior eficiência a menor manutenção a vida útil maior vida útil a maior relação custo-benefício então além disso temos que considerar letra a nível de carga a suprimir e a geração necessária a curto médio e longo prazos para ter uma previsão né uma previsão de demanda letra b capacidade ou seja potência dos equipamentos com pouca diversidade letra c níveis de tensões de transmissão subtransmissão e distribuição não muito próximos ou seja a tensão de transmissão tem que ser um nível bem mais elevado de tensão para reduzir as perdas principalmente a longa distância letra d faixa de variação de tensão de operação reduzida né porque os equipamentos do consumidor podem sofrer com variações ou podem até queimar letra e tipo de aterramento para otimizar a proteção proteção contra curto circuito raios e proteção para as pessoas também por perto letra f sistema de proteção deve ser eficiente e rápido para minimizar os impactos sobre o sistema letra g níveis e coordenação de isolamento para minimizar o custo dos equipamentos isso tudo de forma a minimizar os custos facilitar a operação a manutenção e a estocagem de equipamentos de reserva vimos aí um grande problema né por falta de equipamentos de reserva né no Amapá houve né uma falta de energia durante vários dias né então o povo às vezes joga bilhões fora em coisas inúteis né e não investem em equipamentos de reserva ou financiando né para as empresas privadas a juros baixos para que elas tenham né equipamentos reserva configuração barra topologia dos sistemas elétricos de potência de pequenas usinas suprindo indústrias ou localidades próximas o crescimento da utilização da energia elétrica levou a grandes usinas e suprindo diversos e distantes centros de consumo exigindo assim cada vez mais longas e numerosas linhas de transmissão e subestações interligadoras e distribuidoras que formam o sistema elétrico de potência a evolução dos sistemas com o crescimento das cargas e das usinas levou a conexão das usinas com os diversos centros consumidores formando circuitos elétricos em malhas com apenas algumas cargas mais distantes ou de menor importância sendo supridas radialmente o sistema radial de suprimento a característica de sistema de transmissão em malha possibilita melhores condições de operação e maior confiabilidade de suprimentos às cargas ou seja tem mais de um caminho para a energia chegar então o sistema radial só exige um caminho único entre a geração e os consumidores então se interromper o ramal principal então todos vão ficar sem energia ou todos abaixo onde ocorreu o problema e já o sistema radial existe vários sistema em malha existe outras possibilidades ou em anel para chegar a energia mais de um caminho para apresentar a topologia do sistema e as conexões entre os vários equipamentos são utilizados diagramas unifilares ou seja representam as três fases com apenas um traço gráfico com apenas uma linha no gráfico pois os sistemas elétricos potentes são simétricos e equilibrados utilizando-se símbolos gráficos e unidades podem ser utilizados diagramas esquemáticos como a figura ao lado ou eletrogeográficos que indicam a posição geográfica aproximada de usinas substrações e linhas de transmissão então temos aqui um sistema representado então não há uma correspondência com o formato da região onde estão ou não estão na mesma escala ou seja uma linha de transmissão aqui no gráfico do mesmo tamanho no gráfico pode ser muito maior comparado uma com a outra então aqui temos um diagrama simplificado um diagrama unifilar simplificado e não é um diagrama eletrogeográfico então podemos ver aqui um sistema por exemplo que indica transmissão entretanto a indicação aqui temos a tensão da barra provavelmente aqui de 500kV aqui dois geradores duas fontes geradoras aqui outra uma terceira fonte geradora temos aqui um transformador isso que a gente chama de barra uma barra de 500kV aqui outra barra e assim por diante então aqui tem um conjunto de linhas de transmissão em 3,8 depois de um transformador para reduzir a tensão de 230kV para 3,8 aqui tem uma barra que é só para derivação e um rebaixamento para 3,8 que eleva de volta para 230 na verdade é um transformador de 3 taps que tem um tap aqui que desce de 500 para 230 transformador com 3 taps desce de 500 para 230 e o outro tap para 3,8 kV então aqui é interessante porque aqui temos dois caminhos para energia então temos a energia pode passar por aqui e pode passar por aqui então dois caminhos essa redundância é importante se caso houver algum problema em uma linha aqui por exemplo a energia pode passar por aqui pela mesma parte dela maior do que a geração de uma única usina ou seja uma parte dessa usina que talvez possa também passar por aqui e atender as cargas talvez não operar em 100% mas pelo menos não caia 50% o sistema caia talvez só 30% ou seja ainda tem um aproveitamento aqui tem outro transformador com 3 taps que reduz de 500 kV para 3,8 e 230 nessa barra aqui temos duas linhas em paralelo essas linhas aqui são 3 3 fases fase A, B e C então cada linha são 3 fases então aqui é um diagrama unifilar que não indica que é apenas um condutor elétrico não são 3 porque o sistema é trifásico aqui também temos aqui uma linha distribuição que desce a tensão 230 para 3,8 aqui provavelmente uma geração aqui é chamado esse conjunto aqui de subtransmissão porque são tensões mais baixas então temos uma redução aqui redução de energia de tensão 230 para 13,8 para uma deve ter linhas para cá transformador de 3 3 3 3 enrolamentos então temos aqui ele desce 230 para 138 e 13,8 claro que a linha de 138 ela continua para uma distância mais longa para continuar o processo de subtransmissão de 138 então essas pequenas derivações são para utilização em cidades então cada uma dessas pode ser uma cidade ou uma indústria grande obviamente aqui temos uma pequena geração que já gera e eleva tensão para 138 porque já está na subtransmissão aqui também temos um transformador 3 tap que um tap 3 taps não né 3 3 enrolamentos na verdade 3 enrolamentos que dessa tensão de 138 para 13,8 e para 34,5 interessante continuando aqui temos aqui uma linha monofásica rural aqui o diagrama não mostrou muito bem a diferença da monofásica com a trifásica mas pelo menos escreveu né que é uma linha monofásica rural que também pode indicar aqui que é um transformador monofásico esse aqui né esse símbolo transformador monofásico com duas tensões diferentes né de 254 e 127 aqui outra linha essa linha aqui distribuição direta diretamente entre 34,5 kilovolt que reduza a tensão aqui para 220 127 aqui a distribuição de rede radial nessa rede radial aqui é mais susceptível a ficar sem energia uma parte da cidade porque ela é radial né então temos que observar isso aqui bem e daqui até aqui é considerado como um sistema de distribuição porque já está uma tensão de 34,5 e 13,8 então é todos esse sistema aqui é nessa parte do gráfico aqui é de distribuição então essa aqui se houver um problema né todos os consumidores que estiver abaixo ficam sem energia né já esse aqui já é um sistema de distribuição em anel a diferença então ela tem dois caminhos se a rede tiver um problema em algum ponto temos outro caminho alternativo né para a maior parte dos sistemas pode levar energia pelo outro caminho né embora tenha ocorrido um problema aqui por exemplo então é uma rede em anel é mais cara mas mais segura né para o consumidor o tempo de falta de energia geralmente é bem menor então temos aqui agora um diagrama eletrogeográfico ou seja onde temos o sistema elétrico agora desenhado de forma proporcional ao mapa onde se localiza então um diagrama daquele lá formado por linhas retas sem proporcionalidade sem escala né entre o tamanho das linhas e os equipamentos aqui não aqui já tem uma proporcionalidade e já sabemos né a localização das linhas de transmissão né e outros outros dispositivos então aqui tem esse diagrama eletrogeográfico de um sistema elétrico potência e sistema de 500 kV e 750 kV da região sul do Brasil vamos ampliar primeiro a legenda aqui então essa linha pontilhada aqui é de 750 kV essa linha tracejada com ponto 600 kV em corrente contínua essa linha aqui contínua de 500 kV esse círculo representa a subestação esse triângulo representa a usina hidrelétrica então podemos observar aqui na parte de cima então temos aqui no estado de São Paulo o Paraná Santa Catarina então primeira localização e aqui o Mato Grosso aqui embaixo o Rio Grande do Sul né então podemos observar aqui que aqui é a usina de Itaipu e que leva né a energia direto para Ibiúna São Paulo e aqui Tijuco Preto aqui lá em São Paulo também observa a diferença então essas linhas que vão pontilhadas essas aqui pontilhadas com ponto elas são linha de corrente contínua então essas duas linhas de cima aqui sai de Itaipu né ou seja compra do Paraguai essa energia essa energia é comprada do Paraguai ou seja convertida em corrente contínua né e as linhas de baixo são de R$650 essas linhas aqui e são levadas lá para Tijuco Preto em São Paulo e elas são em R$650 em corrente alternada então é a primeira observação né então aqui nesse tipo de diagrama já é possível saber né as dimensões da linha das linhas ou compará-las né de forma bem mais fácil né bem mais fácil para comparar aí tem aí várias usinas né que são os triângulos círculos que são as subestações e as dimensões da linha o número de linhas e assim por diante então é um diagrama interessante e aqui mais ao sul aqui não mostra o sistema sendo interligado a Uruguai aqui embaixo né aqui embaixo não mostra né a interligação mas aí temos né a continuidade do sistema essa é a rede base né as redes com tensões maiores e potências maiores os diagramas esquemáticos ou eletrogeográficos são utilizados também para a apresentação dos dados elétricos dos equipamentos que serão utilizados nos estudos e simulações do sistema então podemos ver aqui uma representação de um diagrama com dados elétricos né esse aqui não é eletrogeográfico mas apresenta os dados elétricos né e ainda para a apresentação dos resultados de uma condição de operação do sistema então então aqui esse gráfico o diagrama aqui unifilar temos algumas informações temos aqui a o valor da tensão da força aetromotriz do gerador de 1,01 PU por unidade e potência de 30 megawatt aqui temos uma barra 2 aqui uma barra 1 primeiro temos duas barras aqui principais nessa parte de cima tem a barra 1 e a barra 2 que é o barramento que a gente chama de barramento para interconectar as linhas de transmissão então aqui temos uma carga reativa capacitiva de 6 de 6 megavar aqui outra carga que tem a potência aparente uma parte ativa e outra reativa essa aqui é só reativa ou seja usada para controlar o fluxo de potência e as tensões e frequências então temos aqui uma impedância da linha que tem uma parte resistiva uma parte reativa indutiva e aqui a parte de a parte é é é B que é um parâmetro que é aqui ele não fala talvez lá embaixo ele fala na na legenda mas aqui está em PU também que pode ser a condutância ou a capacitância do sistema ou o valor em PU para frequências sequência negativa por exemplo ou sequência positiva então tem que olhar a legenda para ver o que significa nesse caso aqui e assim por diante tem as impedâncias de cada linha e talvez aqui seja o valor para a impedância de frequência negativa ou positiva aqui é o valor da impedância pode ser da linha completa ou por quilômetro dependendo aqui da representação quantos é qual a impedância por quilômetro então aqui temos a barra 3 e a barra 4 entre a barra 3 e a barra 4 temos um transformador para reduzir a tensão ou elevar se esse aqui for um gerador ele vai elevar como ele está um valor em PU maior do que o valor nominal então provavelmente é um gerador e vai elevar a tensão aqui e aqui tem uma seta que indica provavelmente o TAP do transformador para ajustar melhor ajustar a transformação de tensão a elevação de tensão aqui uma carga também e aqui uma impedância do transformador provavelmente aqui está indicando a impedância do transformador em PU por unidade então temos aqui outro diagrama com a condição de operação normal do sistema elétrico potência então vamos ampliar agora esse diagrama é para indicar a condição de operação por exemplo temos as setas aqui indica a potência que está sendo gerada a potência ativa por exemplo de 30 aqui não fala unidade mas deve ser 30 mega VA e aqui a potência reativa que está sendo gerada que essa seta com tracinho aqui o fluxo de potência por essa linha de 6654 então temos que analisar para dar esse valor a 6654 temos que somar com o fluxo dessa linha então somando o fluxo esse fluxo de potência ativa mais esse fluxo aqui então vai dar 66,54 por essa linha então a parte vem por aqui e se soma desse gerador para formar esse valor aqui maior então observe a conservação da energia o teorema da conservação da potência então aqui temos a reativa vem aqui 10 por aqui 10,09 soma com 12 então vai dar um total aqui de 22,39 então nada se perde tudo se transforma aqui o fluxo de potência né a cheira que 66 vírgula 36 então podemos aqui fazer uma equação né para cada uma das barras fazendo aqui uma uma superfície né uma superfície aqui é uma gaussiana e fazer o somatório de todas que entram potências que entram que saem potência ativa e reativa então analisando separadamente né então podemos observar aqui que chega 66,36 de potência ativa soma com 87 vírgula 63 que chega aqui aqui não consome potência ativa mas aqui consome né então somando as duas provavelmente vai dar esse valor aqui 154 né megawatt de potência ativa né megawatt aqui o balanço energético de potência reativa aqui esse reativo e esse aqui 6 chega mais 19,3 aqui e aqui temos uma de 52,8 então podemos somar né pra ver se o balanço energético está compatível então 27 mais 6 dá 33 mais 20 43 mais 20 53 porque aqui eu dando aí pra cima então 52,8 então o fluxo está realmente condizente né o fluxo aí de potência reativa também aqui na parte de baixo também podemos analisar o fluxo de potência né a sua componente ativa e reativa pra ver se estão compatíveis né se nenhuma energia desapareceu ou surgiu aí sem ser gerada pelos geradores ou pelas cargas de reativo né como um reator ou um capacitor gigante aí então podemos ver uma linha aqui que consome 15 de ativo e 4 de reativo aqui outra linha aquela linha que leva lá pra barra barra 1 provavelmente e assim por diante então é simples basta fazer aí né a operação matemática em uma em uma barra né fazendo o somatório de todas as componentes que chegam e saem e pra ver se o balanço energético está compatível né então vamos aos símbolos e unidades então o primeiro símbolo ali que vimos por exemplo é o barramento é eletricamente um nó por exemplo considerado como um nó lá na teoria de circuitos básicos então aqui é um sistema de bateria por exemplo ou um banco de bateria que pode ser usado aí né em um sistema de redes de grande porte inclusive atualmente né temos uns capacitores para injetar reativo ou controlar o fator de potência das linhas de transmissão pra né fazer o despacho ótimo aí de potência e temos aqui alguns símbolos como esse símbolo aqui que indica uma carga elétrica indicando a carga em seus formatos de potência P mais JQ que é o J é o número complexo aqui uma chave que pode interromper ou isolar uma rede ou colocar uma rede em operação temos aqui um compensador estático aqui um compensador síncrono que é um motor síncrono provavelmente um compensador estático pode ser um reator ou um capacitor né no caso aqui temos agora as conexões vamos mudar de slide então aqui temos as conexões de transformadores então temos os transformadores por exemplo em delta que é o primeiro aqui tem uma estrela tem aqui o estrela aterrado e o zig zag temos aqui um disjuntor aqui a indicação do fluxo de potência aqui essa seta indica a potência ativa como eu falei e a outra aqui potência reativa ela pode ser positiva ou negativa se o fluxo de potência for reativo capacitivo é negativo né e se ela for positiva é reativo indutivo então temos que estar atento a isso aí também aqui temos um gerador de corrente ou em corrente alternada um gerador em corrente contínua aqui a representação da impedância a maneira de circuitos elétricos pode ser em série ou uma derivação temos aqui a representação também de um indutor aqui temos o símbolo da linha de transmissão a representação de um nó de interconexões de linhas por exemplo aqui a representação de para-raios resistores que podem representar cargas grandes aqui o símbolo do aterramento do sistema elétrico aqui a representação de um transformador de corrente geralmente utilizado para medição medição de potência por exemplo de corrente das linhas de transmissão aqui um transformador de potencial é um TP também geralmente é para instrumentação para medir e automação para medir as tensões do sistema e aqui os transformadores convencionais de potência que são os transformadores por exemplo de dois enrolamentos esses aqui de três enrolamentos onde temos podemos pode chegar uma tensão e sair duas diferentes transformador aqui com derivação onde ele pode ser ajustado a sua tensão conforme a necessidade se a carga for mais exigente pode variar o TAP dele o TAP ou um cursor eletronicamente automaticamente ou manualmente provavelmente e aqui um transformador de aterramento do tipo zig zag então esses aqui já foram comentados então o último que resta aqui é esse que é TC TP e relé ou seja um relé que é controlado provavelmente usando TP e um TC aqui tem o número 81 geração dos sistemas elétricos de potência para possibilitar o adequado suprimento aos consumidores é necessário que o sistema elétrico esteja funcionando em regime permanente e em equilíbrio devendo a cada instante haver tanta potência sendo gerada nas usinas quanto for a potência sendo solicitada pelos consumidores mais as perdas que existem em todo o sistema de transmissão subtransmissão e distribuição portanto essa seguinte equação aqui tem que ser válida o somatório de toda a potência gerada é igual ao somatório de todas as cargas a potência de todas as cargas mais a potência de todas as perdas que constituem na transmissão por exemplo na fiação nos transformadores e assim por adiante a energia elétrica é gerada em usinas de diversos tipos como em usinas hidrelétricas termoelétricas que podem ser do tipo a carvão óleo gás biomassa além de usinas nucleares eólicas e solares e de diversos tamanhos podem ser grandes pequenas e de pequeno poste e em diferentes pontos do território onde estão os consumidores que são as cargas a serem atendidos o desenvolvimento de células fotovoltaicas possibilita a instalação de microusinas solares nos telhados e pátios de construções sendo essas microusinas ligadas diretamente às redes de distribuição constituindo o que se é denominado geração distribuída então aqui temos um exemplo de uma geração solar de energia solar fotovoltaica isso aqui é da minha casa por coincidência da minha casa que eu coloquei aqui como exemplo aqui temos várias placas são 20 placas 20 placas com área aproximada de 40 metros quadrados com uma potência média de 750 kWh com uma potência de na verdade uma potência de 6,8 kWh de potência de pico e uma energia média mensal produzida de 750 800 kWh mas já atingiu o pico de 1.005 mais ou menos kWh de energia gerada em um mês então entretanto como eu falei o problema é que mesmo que você tenha muita economia mas são placas importadas geralmente com tecnologia importada então tem vários aspectos positivos mas seria muito bom se tivéssemos carros elétricos e motos elétricos então tem já motos elétricos com preço bastante interessante tem uma marca chamada Volts que é uma marca nacional Volts com Z com Z no final que os pressão até menores do que essas motinhas pequenas de outras marcas da Honda por exemplo então eu creio que já vale a pena pesquisar e ver a possibilidade de comprar então se você gera energia solar em sua casa já vale a pena talvez ter uma moto elétrica o carro elétrico ainda não vale muito a pena porque o tempo de retorno é muito longo ainda não vale a pena economicamente mas quem sabe ambientalmente já vale a pena a operação de todas as usinas necessárias para atender as cargas é feito pelo operador nacional do sistema elétrico ou seja o ONS e constitui o despacho de carga que determina quais usinas devem operar em qual horário e período sendo as hidrelétricas em função da disponibilidade de água nos reservatórios e a fluência dos rios e as termoelétricas em função da necessidade de potência e energia em função do custo de operação do combustível então é claro que esses operadores faz um lobby provavelmente para que não haja investimento em hidrelétricas então usam os ativistas ambientalistas para manter as termoelétricas então para manter por exemplo o horário funcionando gasta creio que mais de um bilhão de reais por ano para manter termoelétricas ou seja que ambientalismo é esse que entra em contradição e ajuda as grandes máfias que são donas às vezes de usinas térmicas a diesel a óleo a gás então tem muita gente inocente ou hipócrita que fazem ativismo sem considerar isso então é claro que por exemplo tem usinas que tem que manter o nível do reservatório então se o reservatório começar a encher o nível tipo no Tocantins em Palmas então tem que gerar mais energia ou abrir as eclusas as comportas para haver uma vazão e não inundar a cidade por exemplo então ela tem que ter um controle muito forte muito bom e às vezes tem a vazão sanitária que é tem que deixar uma água passar e ir embora para manter os peixes com nível de água seguro na parte de baixo na ajusante da usina hidrelétrica então ainda a considerar as usinas eólicas e as solares cujo geração e despacho são função das condições climáticas e da disponibilidade do vento e do sol devem ser usadas independentemente da solicitação da carga o despacho da carga deve ainda considerar a condição de operação do sistema de transmissão em termos da capacidade das linhas de transmissão e dos transformadores para todos os valores de potência da curva de carga ainda cumpre ressaltar que por exemplo em um ano que chova muito as termelétricas vão receber muito dinheiro sem gerar nada de energia paradas por quê? porque nos contratos elas tem que ser compensadas em razão de estar paradas mas estão lá disponíveis para atender um ano por exemplo que há estiagem então é mais uma coisa que muita gente não sabe que são os inocentes que ficam defendendo algumas pautas sem saber da realidade sistema de transmissão dos sistemas elétricos de potência muita gente acha que no Brasil tem apenas um sistema elétrico de potência mas não temos vários sistemas elétrico de potência claro que o sistema interligado nacional é o maior deles que constitui a maior parte do território e da potência gerada no Brasil mas temos sistemas isolados como de Roraima por exemplo e algumas cidades e aldeias principalmente na Amazônia são vários sistemas pequenos isolados muitos estão isolados por questões ambientais ou pelos custos para levar as linhas de transmissão mas eu sugiro que quando a questão é ambiental porque algumas aldeias não querem que passe ou ambientalistas não querem que passe linha de transmissão então minha sugestão é fazer túneis subterrâneos a uns 50 metros de profundidade para levar energia para quem quer quem não quer quem não quer energia então fica aí na idade da pedra para sempre não atrapalha quem queira como então o sistema de transmissão de sub-transmissão e as redes de distribuição levam a energia gerada pelas usinas conectadas em diferentes pontos do sistema até as cargas conectadas em outros pontos como sistema de transmissão considera-se que no Brasil se denomina rede básica constituída por linhas de transmissão aéreas de 230 kV e acima até 750 kV de corrente alternada e de 800 kV de corrente contínua esta rede de alta e extra-alto tensão AT e EAT ou sistema de transmissão é em malha onde cada usina ou sub-estação é ligada a uma ou mais sub-estações e usinas e tendo em algumas partes eventuais linhas radiais a distribuição é constituída por linhas nas tensões de 138 kV e 34,5 kV que saem das sub-estações da rede básica e conectam as sub-estações de carga das quais saem as redes de distribuição urbanas com tensão de 13,8 kV a rede de distribuição é geralmente em grande parte em malha porém comumente tem maior número de linhas radiais as redes em malha possibilitam melhores condições de operação e maior confiabilidade de atendimento às cargas porém com maiores custos ou seja investimentos quanto mais malhado for o sistema em relação a sistemas constituídos de grandes números de linhas radiais vai ser melhor o sistema as linhas de transmissão e distribuição do Brasil são na quase totalidade aéreas com grandes torres de aço treliçado e que utilizam largas faixas de passagem ou faixas de domínio ou área de servidão da rede as linhas de transmissão conectam as usinas às subestações de transmissão localizadas em torno das grandes concentrações urbanas das quais saem linhas de subtransmissão que se conectam às subestações urbanas de distribuição ou às subestações de distribuição de localidades próximas em casos especiais são necessárias linhas de transmissão subterrâneas constituídas com cabos isolados normalmente curtas e de alta tensão ou extra alta tensão na saída de usinas ou em áreas urbanas as linhas de distribuição são comumente aéreas e com características semelhantes às de linhas de transmissão porém quando adentram áreas urbanas tem características especiais denominadas linhas urbanas sendo mais compactas e utilizando estreitas faixas de passagem ou mesmo utilizando as calçadas e sem faixa de passagem há situações em que em áreas urbanas mesmo as linhas urbanas não podem ser utilizadas sendo então necessárias linhas subterrâneas nas quais se empregam cabos isolados para altas tensões de 138 kV e 230 kV tanto na transmissão como na sub-transmissão a tensão e os cabos das linhas são determinados em função da potência a ser transmitida e do comprimento da linha por meio por meio de estudos de fluxo de potência no planejamento do sistema de transmissão a longo prazo a curva potência versus comprimento de uma linha de transmissão considerando tensão nominal bitola dos cabos e queda de tensão e o fator de potência possibilita determinar a potência máxima que podem ser transmitidas como mostra na figura abaixo então temos aqui dois gráficos que mostra capacidade de transmissão versus o comprimento de linha de transmissão para condições de comprimento e bitolas de cabos típicos para tensão queda de tensão de 4% e fator de potência de 0,97 indutivo então nessa parte aqui de baixo do gráfico tem a parte de cima porque a escala do gráfico aumenta muito temos aqui o comprimento em quilômetros da linha e a potência em megawatt então temos as linhas aqui que indicam as tensões típicas então temos aqui uma tensão a mais baixa aqui em quilovolts não dá para ver direito mas parece ser 13,8 13,8 quilovolts então temos aqui a faixa típica do comprimento dessa linha então essas linhas são tipicamente menor do que de 30 quilômetros mais ou menos de 25 quilômetros até uma distância de 5 a 10 quilômetros então essa faixa aqui bem curta para usar a tensão de 3,8 no máximo 25 quilômetros entre 5 10 a 25 quilômetros depende da escala do gráfico e das subdivisões do gráfico aqui temos já aqui para potência e a potência baixa a potência é menor do que 20 nem 5 megawatt de potência agora para potência que quase 20 mega na tensão de 34,5 quilovolts então a faixa de distância já aumenta então a potência vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando mas vai a faixa mais ampla desde os 5 quilômetros até 50 quilômetros aproximadamente podemos usar essa faixa de potência e nesse nível de tensão o nível de tensão está aqui na linha escrita ao lado então para por exemplo essa faixa aqui de potência e para esse nível de tensão esse aqui é o de 69 69 KV então começa quase em 40 megawatt e a distância à medida que a distância aumenta da linha vai tendo mais perdas então a potência que deve ser transmitida deve ser menor então é mais adequado um nível menor de potência a ser transmitida então ela parte também lá mais ou menos dos 15 quilômetros de distância em 69 é adequado até mais ou menos 75 quilômetros linha desse comprimento aqui essa linha que parte aqui no meio aqui é os valores típicos ou seja está no ponto médio utilizado operacionais em caso de operação de qualquer forma aqui temos outro nível de tensão que é o de aqui deve ser 138 por aí que é o próximo nível de tensão porque esse aqui é o 230 salvo engano o gráfico não foi bem feito pelo autor mas de qualquer forma ela parte aqui do mais ou menos 30 quilômetros 40 quilômetros que é o nível adequado e a potência no início de 80 e vai reduzindo a potência até 20 para redes com essa tensão com esse nível de tensão até 125 mais ou menos quilômetros de distância outro nível importante aqui de de tensão é esse aqui aqui eu creio que é 250 ou 230 né 230 KV tem que olhar os níveis típicos de tensão começa lá para linhas curtas até uns 50 quilômetros em 160 né megawatt de 160 megawatt potência e vai reduzindo até quase 200 quilômetros né então essa é a faixa típica para esse nível de tensão em linha de transmissão então é um gráfico aí interessante agora vamos a níveis maiores de tensão e potência continuando aqui para níveis maiores de potência então temos aqui aqui a faixa né de de variação do comprimento das linhas de transmissão de 500 KV então ela parte lá de 1000 mega VA ou 1 gigawatt né 1 gigawatt de potência ou 1000 mega a parte aí dos 100 quilômetros ela é adequada a princípio partindo lá dos 100 quilômetros até os 300 quilômetros de comprimento de comprimento da linha né que é o comprimento aqui é os valores típicos aqui no meio né que perpassa continua né lá do gráfico anterior então e a última aqui por fim essa aqui de 750 ou pouco mais de 750 KV então ela é um pouco mais elevada que o nível de potência chegando a praticamente 1500 1500 ou 1600 ou 1500 1600 1600 megawatts de potência e as linhas partem de são mais adequadas para distâncias de 150 até praticamente 400 quilômetros né e assim se segue né para distâncias maiores aí já são adequadas as linhas as linhas de transmissão em corrente contínua né então na disputa entre Thomas Edison e e e o Nikola Tesla né Nikola Tesla então nenhum dos dois ganhou efetivamente né no final triunfou o o Thomas Edison nas correntes contínuas né mais um nível elevado de tensão e para distâncias elevadas né talvez aí para atravessar o Atlântico e quem sabe no futuro gerar energia lá né no deserto do Saara em outros locais com bastante sol e transmitir para as Américas né e para a Europa e para o mundo inteiro fazer um sistema interligado mundial né que seria o que eu recomendo para geração solar em todo o mundo né seria muito interessante principalmente nos desertos subestações são necessárias para interligar as diversas usinas linhas de transmissão subtransmissão e redes de distribuição e nessas são necessários equipamentos de conexão chaveamento proteção e transformação de tensões nas usinas tem-se subestações elevadoras da tensão de geração para tensões de transmissão e nas subestações interligadoras tem-se a transformação para tensões mais altas ou mais baixas que permitam a conexão a outras subestações do sistema e a subestações de distribuição a configuração a configuração de barra e de conexão possibilita diversos tipos de subestações designadas pelo número de barras do tipo barra simples barra dupla barra em anel barra de juntor e meio como mostra a figura abaixo tipos de subestações aqui temos os tipos vamos conhecer cada uma delas então esse tipo aqui é conhecido como barra simples então é uma subestação de barra simples então ela aqui nem apresenta transformador é apenas para ramificar em várias linhas o mesmo nível de tensão talvez possam ter transformadores mas em outras partes aqui do circuito mas aqui não está mostrando então aqui tem uma barra uma barra simples aqui um barramento BP aqui e aqui equipamentos de proteção das linhas de juntores ou algum tipo assim nesse sistema aqui de subestação temos uma subestação com barra principal e de transferência então tem uma BP aqui barra principal e uma barra de transferência observe que nesse sistema os disjuntores aqui podem ser colocados em manutenção creio que até dois né de uma única vez sem que comprometa né a transferência de energia né para as linhas de transmissão como podemos ver aqui essas duas linhas de transmissão ou passar de uma linha para outra né pra essa dessa linha aqui pra essa sem podemos sem precisar parar o sistema sem desligar tudo é possível substituir creio que até dois desses disjuntores simultaneamente então que vai continuar o fornecimento de energia fazendo né os devidos chaveamentos né em cada disjuntor pra fazer manutenção né troca ou né manutenção então observe aí que é possível manter a transferência né da energia de uma linha de transmissão pra outra mesmo fazendo a manutenção dos dispositivos aí é da rede então temos aqui um sistema que é conhecido como barra disjuntor e meio onde temos duas barras B1 e B2 e quatro linhas aqui por exemplo né de transmissão que saem né ou conexões então nesse sistema aqui podemos fazer manutenções de tal forma que os disjuntores têm que suportar a carga dos outros né que estão em paralelo aqui quando estão ligados devem suportar quando alguns estão desligados então podemos fazer manutenção por exemplo de um disjuntor desse que essa carga que ainda vai ser atendida por outro caminho vindo por aqui por exemplo então ela não vai ficar não vai sair do sistema então essa é uma configuração que permite a manutenção e os disjuntores têm que suportar nessa carga extras aí os seccionadores também em razão de manutenção de algum dos equipamentos então por exemplo se for fazer a manutenção outras manutenções temos que fazer o chaveamento adequado para que a energia passe por outro caminho se for fazer a manutenção desse aqui por exemplo as seccionadoras vão estar abertas e a energia pode chegar nessa rede aqui passando por aqui sem problema sem problema algum então por isso que uma configuração adequada é muito importante para ter continuidade no fornecimento de energia claro que quanto mais redundância mais caro fica o projeto a configuração de barra adotada em uma substração é função da carga atendida e de sua importância no sistema e da confiabilidade necessária a capacidade de transformação das subestações é função da posição no sistema e da necessidade de potência para atendimento à carga utilizando transformadores trifásicos ou transformadores monofásicos formando bancos de transformadores normalmente se utilizam dois ou três bancos de transformadores monofásicos nas subestações interligadoras de tensão de transmissão e dois ou três transformadores trifásicos em subestações de distribuição as subestações elevadoras de usinas e as grandes subestações de interligação de tensão de transmissão e de distribuição são aéreas devido às condições de espaço nas usinas são também utilizadas subestações blindadas que utilizam isolamento a SF6 também no caso de subestações urbanas são muito utilizadas subestações blindadas que utilizam isolamento ao gás SF6 é um sulfeto de flúor devido ao espaço muito pequeno utilizado e pela maior confiabilidade na operação então como esse gás é muito isolante ele permite que os componentes fiquem mais próximos sem haver ruptura do dielétrico rede de distribuição dos sistemas elétricos de potência as redes de distribuição são constituídas por linhas aéreas nas tensões de 13,8 quilovolts e 34,5 quilovolts denominados alimentadores com transformadores de distribuição que abaixam a tensão elevada alta dos alimentadores para a baixa tensão de uso do consumidor em 220 volts ou 127 volts no caso de algumas regiões também podem ter tensão em 380 de linha para motores por exemplo trifásicos os alimentadores são trifásicos tanto na parte principal tronco do alimentador como nas ramificações porém em locais com cargas pequenas as ramificações podem ser monofásicas e com cabos de menor bitola os transformadores de distribuição são trifásicos normalmente mas podem ser utilizados bancos de transformadores monofásicos formando um um banco formando um transformador trifásico a partir de 3 transformadores monofásicos as redes de distribuição utilizam alimentadores radiais com chaves seccionadoras em pontos intermediários e com interligação entre eles por meio de conexão geralmente através de chave no final dos alimentadores porém operando com chave aberta as chaves intermediárias e a conexão no final do alimentador permitem transferência de cargas de um alimentador para outro quando de falhas nos alimentadores possibilitando isolar a parte com falha para maior confiabilidade no atendimento as cargas são utilizados alimentadores em anel com disjuntores em pontos intermediários ao invés de chaves de forma que qualquer falha é isolada por meio de abertura automática dos disjuntores nos extremos da parte afetada para melhorar o despacho das redes de distribuição aéreas e evitar desligamentos quando de ventanias e temperatárias são utilizados cabos semi-isolados em redes compactas que evitam o contato de galhos de árvore em regiões urbanas com alta densidade de carga e nas partes centrais das cidades são utilizadas redes de distribuição subterrâneas com cabos de alta tensão isolados e transformadores com características especiais e abrigados em volts em volts subterrâneas como esse aqui ele chama de volts ou volts onde se coloca uma tampa e o transformador fica subterrâneamente é uma forma interessante para evitar acidentes por exemplo as redes de distribuição subterrâneas tem maior confiabilidade do que as redes aéreas e melhor estética também porque não fica a mostra porém com custos de 10 a 20 vezes maiores do que as redes aéreas se nas estradas se nas estradas onde se duplicar a estrada já causaria reduziria inúmeros acidentes com apenas o dobro do investimento imagina agora fazer redes subterrâneas com 10 a 20 vezes o custo da rede convencional ou seja geralmente o povo escolhe a economia ao invés de salvar milhares de vidas nesse caso engenharia econômica cargas dos sistemas elétricos de potência com a crescente utilização de energia elétrica por todos os setores da sociedade residencial comercial industrial rural poderes públicos e transportes passou a haver uma dependência cada vez maior do serviço de energia elétrica por parte de todos de tal modo que um colapso do sistema poderá poderá levar parte ou todo um país ao caos a exemplo dos colapso ocorridos nos Estados Unidos em 1975 1979 na França em 1978 e no sudoeste do Brasil em 1985 aqui eles esqueceram do apagão aqui de 2001 2002 do apagão de 2015 em razão das faltas de chuvas e falta de investimentos aqui o autor deixou esse detalhe em branco suprimir adequadamente os consumidores significa fornecer nos terminais de entrada a cada instante a potência solicitada por seus equipamentos com qualidade ou seja suprimidos continuamente com frequência corrente e tensão senoidal dentro de limites pré-estabelecidos em torno do valor nominal é importante pois que os sistemas elétricos de potência estejam planejados e operados corretamente a fim de possibilitar um suprimento adequado dos consumidores tanto no tocante a amplitude e forma de onda de tensão e corrente como de continuidade da forma da fornecimento de energia a potência elétrica a ser suprida aos consumidores é o elemento fundamental em qualquer estudo de planejamento ou operação de um sistema elétrico de potência pois esta grandeza será utilizada para dimensionar tantos equipamentos da geração da transmissão e da distribuição do sistema porque a potência gerada nas usinas terá que ser transmitida até as subestações e depois distribuída aos consumidores em virtude do grande número de consumidores supridos por um sistema elétrico de potência milhares ou milhões torna-se impossível resolver um circuito elétrico que represente cada um desses consumidores a fim de estudar as condições de suprimento torna-se necessário então agrupá-los em conjuntos que tenham um comportamento semelhante diminuindo assim o número de elementos a representar cada um desses conjuntos de consumidores passa a ser considerado então como uma carga elétrica e pode ser simulada ou resolvido manualmente pelos cálculos básicos de geração e transmissão de energia ou de resolução de circuitos elétricos os consumidores são supridos em baixa tensão a partir de alimentadores primários os quais tem origem nas subestações do sistema elétrico de distribuição assim para efeito de representação dos consumidores nos estudos de sistemas elétricos de potência esses são agrupados nas subestações tornando-se o barramento dessas subestações como referência e desta forma cada barramento passa a ser um nó da malha a ser representado nos estudos elétricos a soma a cada instante da potência do conjunto de consumidores conectados a um barramento fornece a potência a ser suprida naquele barramento ou naquele nó daquele instante com os valores de carga obtidos com um determinado período tem-se a curva de carga daquele barramento pode ser uma curva por exemplo diária uma curva semanal da demanda uma curva mensal ou até anual com a soma das potências de todos os barramentos do sistema tem-se a carga do sistema bem como as curvas para os períodos considerados pode-se então determinar qual instante mais importante para se efetuar o estudo para a análise do comportamento do sistema elétrico de potência com os valores máximos anuais pode-se efetuar uma projeção e determinar os valores prováveis de carga total do sistema para um ano futuro e então efetuar estudos de planejamento para o sistema de maneira a determinar quais obras serão necessárias para que o sistema tenha condições adequadas de suprir os consumidores nos anos futuros algumas curvas de cargas típicas são mostradas na figura abaixo então por exemplo tem uma carga típica que mostra o dia a semana na verdade aqui são 52 semanas então mostra aqui uma curva típica vamos ampliar essa imagem então aqui a curva de carga do sistema interligado nacional então aqui mostra um ano energia potência mostra aqui a energia consumida e a potência aqui a curva de potência e a energia na verdade ou seja a a energia é integral da potência embora aqui a curva de energia não deveria ser dessa forma a não ser a energia de cada dia da semana ou cada semana não a integral total a integral da curva total daria uma energia que ia sempre subir no gráfico e não faria essas oscilações mas a energia é integral da potência então deve ser uma energia parcial diária por exemplo ou semanal então ampliando temos aqui um gráfico para o período anual vamos ampliar então essa é a potência máxima que foi dada lá no quadragésimo oitavo mês por exemplo e aqui a potência mínima então geralmente a simulação tem que levar em conta claro as potências máximas e mínimas porque embora a potência mínima não há sobrecarga na linha de transmissão em níveis de corrente mas pode haver sobretensão do sistema então é necessário fazer as vezes simulação para o pior caso da carga máxima e o pior caso da carga mínima que é o caso em que pode haver sobretensões em razão da falta de carga no sistema então podemos anotar aqui que a potência máxima foi 71 135 megawatt de potência ou seja 71 gigawatt de potência instantânea se a potência geralmente é instantânea se não for potência média então aqui a potência mínima foi 63 gigawatt de potência e a potência média a energia média em megawatt médio aqui como ele está indicando é 59,3 que é a energia média consumida que seria um gráfico mais embaixo aqui é 59 na verdade 59 então estaria perto do 60 aqui a energia média consumida mas essa curva aqui é de energia deve ser uma curva integralizada diariamente ou semanalmente porque aqui são 52 semanas ou 54 semanas provavelmente o número de semanas estiver o ano então temos aqui a potência em megawatts agora para os dias da semana então temos aqui o perfil diário então temos aqui o sábado domingo segunda o domingo aqui não mostra direito mas o período aqui do domingo é o que tem menor consumo de energia e o horário também mostra por exemplo o perfil do horário aqui dá para ver mais ou menos o perfil eu sábado também o consumo é menor mas também mostra que durante as 24 horas o perfil também varia então na madrugada geralmente são os valores mínimos de consumo de energia na madrugada por isso que eu sou a favor de incentivar acabar com alguns direitos trabalhistas no sentido de que incentivar o funcionamento 24 horas por dia para que o consumo seja mais estável sim assim também mudar o nome dos dias da semana então começar na primeira feira até a sétima feira acabar com o almoçado domingo para que todos os dias da semana sejam dias úteis cada um terá seu dia de folga individualmente independente das outras pessoas então as pessoas não deveriam ter folgas todo do mesmo dia tanto é que se você tem folga você quer ir no restaurante então como você vai ser atendido se tem que ter o garçom para te atender então tem que ter alguém trabalhando então é uma hipocrisia dos defensores desse sistema em que todos tem que folgar no mesmo dia mas não necessariamente todos as pessoas querem transporte médico trabalhando polícia trabalhando nos dias que ele está de folga então é uma hipocrisia na minha opinião tem que funcionar 24 horas por dia nas cidades médias e cidades grandes e 7 dias por semana para que a demanda de energia melhore aqui então não estressando o sistema elétrico fazendo um valor médio e também claro melhorando os serviços para a sociedade todo mundo tem acesso todo dia ao sistema bancário a qualquer horário também sistema financeiro supermercado na indústria então vai melhorar também o trânsito então essa é a minha convicção porque aqui claramente a maior parte dos gastos em estradas em linha de transmissão é justamente por causa desses horários de pico porque em valores médios isso poderia representar um investimento uns 30% menor para manter o mesmo grau de consumo mais próximo do valor médio por exemplo ou mais depende do preço porque quanto maior também os equipamentos às vezes o custo é exponencial então como o custo é exponencial talvez pode ser até o dobro de gastos só para atender o capricho dos ativistas que não querem flexibilizar as regras trabalhistas aqui da mesma forma podemos ver agora o horário de consumo distribuído a potência consumida durante o dia todo no sistema total do Brasil então aqui a potência do Brasil em função do horário então o horário que tem menor consumo é lá das desde a 1 hora da manhã meia noite até mais ou menos as 7 horas da manhã é o menor consumo então veja que aqui o maior consumo chega aqui nesses horários aqui desde as 7 até quase as 24 horas na meia noite então veja que essa diferença aí realmente impacta o sistema elétrico e necessita de maiores investimentos hoje em dia com a energia solar claro que o consumo durante o dia se faz mais né mais lógico né então porque tem a potência solar adicionada mas só que é que pode ser compensada com a energia térmica né geração térmica ou hidráulica da noite mas mesmo assim talvez seria mais ainda compensador se tentasse estabelecer esse grau de consumo né mais aqui prós do valor médio alterando horas de trabalho da indústria né e dos maiores consumidores de energia é um estudo que deveria né fazer parte de uma simulação interessante aqui é o dia da carga máxima do sistema elétrico nacional de toda a potência do Brasil né que é o dia que representa a carga máxima onde foi consumida a maior potência aí instantânea durante o dia todo aqui já o comportamento da carga mínima durante as 24 horas do dia também que baixou né pra 45 aqui um nível bem abaixo né de 45 giga de potência e aqui o valor máximo passou pouco mais de 50 então geralmente é um dia aí que né o povo ficou até mais tarde aí dormindo né sem trabalhar sem ligar nada na indústria então é um dia de carga mínima ainda tem essa questão das férias anuais porque que todo mundo tira férias escolares ao mesmo tempo é o maior atraso cultural que existe deve ser distribuído nos 12 meses as férias escolares dos alunos né e dos professores porque os preços das passagens né e hotéis ficariam né sempre do mesmo valor sem variar muito porque a demanda ia ser constante então o dinheiro que você vai ganhar mais dos 10 terceiros você vai gastar pagando mais caro as passagens aéreas e hotéis então é né é uma uma enganação isso aí então aqui eu vou explicar né justamente essa questão do horário de verão então o horário de verão geralmente é para eliminar esse pico aqui por exemplo esse pico aqui em Minas Gerais que está mostrando aqui o efeito do horário de verão em Minas Gerais por exemplo então ele eliminou esse pico aqui de demanda de 300 megawatts então geralmente o horário de verão não é necessariamente para reduzir o consumo de energia muita gente compra essa ideia aí de veículos de comunicação ou de analfabetos da área e de engenharia que é pessoas leigas né que o horário de verão foi feito para economizar a energia não ele foi foi feito geralmente para reduzir esse pico aqui de demanda que pode sobrecarregar as redes de transmissão transformadores e usinas então isso ajuda a reduzir o investimento em novas linhas de transmissão reforço de linha de transmissão veja aqui compare o gráfico em azul que é quando não tem horário de verão e o gráfico em vermelho que tem horário de verão com o horário de verão reduziu no horário de pico reduziu a demanda de consumo então isso né mas de qualquer forma aumentou o consumo aqui mais cedo porque as indústrias abriram mais cedo em algumas regiões do Brasil aumentou o consumo nesse horário então a energia consumida aumentou nesse horário aqui ela não reduziu olha no período que antecede o pico né então aqui ela manteve consumindo mais também na carga horária de verão aqui ela ficou menos mas aqui ela compensou com um pouco a mais e aqui um pouco a mais mais à noite que o pessoal tomou banho mais tarde né quando chegou em casa né então essa parte que aumentou o consumo às vezes compensa essa redução nesse horário né nesse horário aqui né então a redução de energia é pequena mas a redução do pico é grande né do pico de energia aí que né que pode sobrecarregar o sistema e levar ele a entrar em colapso né operação dos sistemas elétricos de potência um sistema elétrico de potência deve atender as cargas dos consumidores com continuidade e qualidade de energia ou seja deve operar continuamente sem desligamentos e mantendo a tensão e a frequência com o mínimo de variação e dentro de uma faixa especificada né ou específica essa condição é atendida com o sistema operando em condição nominal com todas as instalações de geração transmissão e distribuição operando é claro que se há uma variação de tensão pode afetar muitos equipamentos elétricos a frequência afeta as reatâncias né indutiva e capacitiva então com isso também pode afetar o funcionamento de muitos equipamentos né como os motores por exemplo então por isso que tem que manter a frequência o mais fixa possível então temos aqui um exemplo de tensão em um barramento de 230 kilovolts em um sistema elétrico potência ao longo do dia veja que há uma variação razoável né mas geralmente tem que tentar manter o mais estável possível veja que sai lá dos 223 232 né 232 ou 234 vírgula 2 kilovolts e pode cair aqui durante um transitório por exemplo até por exemplo 225 kilovolts então é uma variação em muitos mil volts né porque o barramento é elevado o valor percentual não é tão grande né mas o valor em volts é muito grande né e às vezes é uma forma também de manter as tensões em outros pontos no nível adequado às vezes tem que elevar o nível de um barramento né usando algumas estratégias de reativo ou geradores síncronos motores síncronos de forma que a tensão pode elevar um pouco para manter o sincronismo das máquinas e o fluxo de potência né é para onde é necessário enviar a energia né então temos aqui um gráfico interessante que trata da frequência de um sistema elétrico de potência ao longo do dia então temos aqui no eixo vertical o tempo ou seja um gráfico de tempo inverso onde aqui o tempo cresce nesse sentido então dentro de 24 horas desde a 0 hora né até a 21 hora aqui de 36 minutos e aqui completando as 24 horas que é a 0 hora novamente e aqui a frequência na horizontal então o normal seria que a frequência se mantivesse aqui em 60 hertz né ao longo do dia o dia todo entretanto ela sofre variações aí de poucos milihertz 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 poucos hertz né entretanto dentro dentro de uma faixa bem estreita menos de 0,1 hertz praticamente de variação e essa frequência varia geralmente em razão da entrada de cargas grandes ou saída de cargas grandes então a frequência pode ser afetada assim como a tensão até o sistema de controle agir na usina e aplicar o controle da frequência no gerador ou a abertura de mais água para entrar na turbina ou retirada de água na turbina para não ter uma sobretensão e nem aumento de frequência ou subtensão a distâncias longas né da usina de geração do gerador Para manter a continuidade do suprimento às cargas é necessário haver redundância de equipamentos pois por melhor que sejam as instalações e os equipamentos existe uma probabilidade de falha que configura uma condição de operação em emergência que ocorrendo levará ao desligamento de um equipamento ou instalação e consequentemente ao desligamento de consumidores assim o planejamento da expansão e da operação dos sistemas elétricos de potência é feito utilizando o critério N-1 ou poderia ser até N-2 ou N-3 dependendo do equipamento no qual se estuda a operação do sistema considerando a falha de um equipamento ou instalação e verificando se é possível atender toda a carga dos consumidores dentro das condições de tensão e frequência estabelecidas essa verificação é feita simulando-se a operação do sistema com a falha de cada um dos equipamentos ou instalação retirando-se um equipamento de cada vez poderia ser de dois em dois também seria mais simulações e teria mais possibilidade de saber se o sistema ia aguentar perder dois equipamentos ou duas usinas duas turbinas e assim por diante é necessário também analisar a operação do sistema para todas as condições de carga máxima intermediária e leve de forma a verificar as necessidades de geração de transmissão e de compensação de reativo ao longo da curva de carga diária e ao longo do ano o suprimento a carga dos consumidores deve levar em consideração não somente a potência da carga mas também a energia a ser suprida em um período de tempo esse período geralmente é de tempo é necessário que haja usinas de diversos tipos usinas hidráulicas térmicas eólicas e solares que em conjunto possam atender a demanda de potência total e o consumo total de energia do sistema elétrico de potência em período diário semanal mensal anual e plurianual considerando as variações climáticas que é um fator muito importante no caso das hidráulicas eólicas e solares e a disponibilidade de combustível no caso das térmicas vamos falar do planejamento da operação e da expansão dos sistemas elétricos de potência a determinação das características elétricas e mecânicas dos diversos componentes e instalações de um sistema elétrico de potência implica na realização de estudos e simulações que levam em conta todas as condições operacionais tanto em condições normais como as variações das cargas ao longo dos dias semanas e meses como em emergências ou anomalias como desligamentos curto-circuitos e sobretensões para adequada geração transmissão e distribuição de energia elétrica é necessário que todas as partes do sistema haja tensões e correntes simétricas e equilibradas essa condição é mantida em regime permanente e em consequência é possível efetuar os cálculos para apenas uma das três fases pois as demais fases se terá o mesmo módulo e o mesmo defasamento angular de 120 graus isso facilita e acelera enormemente os cálculos necessários aos estudos dos efeitos em sistemas elétricos de potência ou seja podemos fazer simulação às vezes muitas vezes usando o monofásico equivalente ao invés de usar o sistema trifásico completo desequilibrado a fim de simplificar ainda mais os cálculos necessários a análise do funcionamento de um sistema elétrico de potência são representados estritamente aqueles componentes que influenciam diretamente os resultados dos cálculos do estudo em questão assim por exemplo chaves disjuntores e barramentos cujas impedâncias são desprezíveis não são representados nos estudos de regime permanente mas sua representação é fundamental em estudos de transitórios quando há curto circuito por exemplo dependendo do tipo de estudo estes equipamentos são representados com maior ou menor precisão ou fidelidade a fim de que sejam atingidos os fins a que se propõe o estudo ou a simulação para se saber se um determinado sistema tem ou não condições de atender a uma determinada carga conjunto de consumidores são feitos diversos estudos para o mesmo através de simulação em computadores com os quais se verifica o comportamento do sistema para as mais variadas situações normais ou emergenciais ou seja os vários estados em que um sistema pode estar o período de transição de um estado para o outro ou um transitório resposta do sistema a um transitório de entrada de carga ou saída de carga saída de uma linha de transmissão a entrada de uma linha de transmissão e assim por diante ou de um raio inclusive os principais tipos de estudos executados para análise de sistemas elétrica potência são análise do fluxo de potência análise de curto circuito letra C estabilidade ou transitório eletromecânico entrada de um motor muito grande também de um gerador e assim por diante letra D sobretensões ou transitórios eletromagnéticos letra E confiabilidade letra F compensação de reativo inserção de reatores e capacitores nas linhas nas barras e letra G fluxo de potência ótimo ou seja otimização do fluxo de potência então o primeiro tipo de estudos que vamos analisar é o estudo do fluxo de potência nesses estudos também denominados fluxo de carga ou load flow simula-se o sistema em regime permanente para uma dada condição ou estado através dessa simulação são determinadas as tensões dos barramentos os fluxos de potência nas linhas de transmissão e nos transformadores correntes nesses componentes no caso correntes dos transformadores as potências geradas em cada máquina ou usina e as perdas do sistema essas simulações podem ser feitas para a condição normal de operação ou para uma determinada condição de emergência estado posterior a ocorrência de uma perda de uma linha por exemplo de transmissão a perda de um transformador na queima ou de um gerador o critério de planejamento e operação de sistemas atualmente empregado no Brasil é o de que o sistema deve funcionar sem diminuição da qualidade do serviço mesmo com a perda de qualquer um dos componentes citados este é o chamado critério N-1 para esses estudos é suficiente simular as linhas transformadores capacitores e reatores como impedâncias e as potências das cargas e das usinas como potências constantes nos barramentos na análise de comportamento do sistema elétrico potência o que mais frequentemente se faz são as simulações do mesmo em regime permanente ocorre que na verdade o sistema jamais está realmente em regime permanente pois as cargas variam de instante a instante por pequenos incrementos ou decrementos e para que a equação seja verificada na equação de energia de potência as gerações também variam e com isso todo o sistema está continuamente em alteração ou seja entre uma nova carga então o gerador tem que gerar mais energia tem que se ajustar para gerar mais energia abrindo mais água para entrar nas turbinas ou fechando quando são retiradas cargas então o sistema está sempre funcionando de forma a entrar em equilíbrio através do sistema de controle das turbinas e outros sistemas de controle ao longo da linha de transmissão e subestações o reflexo destas variações de carga e de geração é o desvio da frequência do sistema do seu valor normal de 60 Hz no Brasil quando o sistema está em regime permanente esses desvios são muito pequenos mas quando ocorre um distúrbio observa-se então grandes desvios após o que o sistema volta a operar em regime permanente para possibilitar estudos do sistema assume-se determinadas condições que poderão ocorrer em instantes determinados do período considerado e admite-se essa situação como estática ou de regime permanente efetua-se simulações para os instantes mais significativos do dia como por exemplo carga leve de madrugada no caso como intermediária 10 horas da manhã e carga pesada às 19 horas por exemplo e para vários dias típicos do ano tem-se então uma ideia global do funcionamento do sistema elétrico de potência pois se há condições adequadas nas situações extremas haverá também condições adequadas em situações de carga intermediária letra B vamos falar agora das simulações e dos estudos de curto-circuito os estudos de curto-circuito possibilita conhecer as correntes que circulam nos equipamentos durante os poucos ciclos que duram estas ocorrências as tensões das fases e as potências de curto-circuito o sistema é simulado para os vários tipos possíveis de curto-circuito porém considerando-se que a corrente de curto-circuito já se tenha estabilizado em seu valor ou seja não se analisa o transitório eletromagnético no sistema imediatamente após a ocorrência do curto-circuito por meio de cálculos adicionais é possível determinar o valor da corrente de curto-circuito nos ciclos imediatamente após a ocorrência do curto nesses estudos são apresentadas as linhas representadas as linhas é necessário representadas para fazer os cálculos os transformadores e os geradores como impedâncias ou seja uma forma mais simplificada que são os elementos em série e não são representadas as cargas a capacitância das linhas os capacitores e os reatores que são os elementos em derivação ou seja eles podem ser ignorados porque a corrente que eles vão drenar vão ser muito menores do que a corrente do próprio curto-circuito essa é a lógica desses cálculos letra c estabilidade ou transitório eletromecânico após algum distúrbio a exemplo de um curto-circuito desligamento de uma grande carga ou perda de um gerador o sistema passa por um estado transitório entre um estado de regime permanente e outro caracterizado por oscilações eletromecânicas ou seja oscilações mecânicas dos rotores das máquinas tanto grandes geradores quanto grandes motores combinadas com variações das potências nas linhas e transformadores que poderão levar a um colapso total do sistema com a perda de sincronismo entre as máquinas e com o desligamento da carga que estava sendo suprida então quanto maior o gerador maior a energia cinética que ele vai ter mecânica então menos susceptível a variação de frequência o sistema vai ter quando tem grandes sistemas grandes geradores com grande carga rotativa carga mecânica rotativa com muita energia cinética esses estudos necessários é necessário representar é necessário representar as linhas transformadores capacitores e reatores por suas impedâncias e as cargas deverão ser representadas de forma a reduzir a sua variação com a tensão já os geradores e compensadores os compensadores estáticos ou síncronos deverão ser representados detalhadamente por meio de equações diferenciais bem como os reguladores de tensão e de velocidade a fim de reproduzirem exatamente o seu comportamento durante o transitório os resultados das simulações são a variação do ângulo dos rotores nos geradores com o tempo permitindo verificar se as máquinas permanecerão em sincronismo as tensões dos barramentos e os fluxos de potência nas linhas e nos transformadores letra D vamos falar sobre tensões ou transitórios eletromagnéticos esses estudos também denominados de transitórios eletromagnéticos visam determinar os efeitos das trocas de energia entre os campos elétricos e magnéticos dos componentes do sistema quando ocorrem distúrbios no sistema tais como chaveamento ou descarga atmosférica estes fenômenos são extremamente rápidos porém causam grandes solicitações ao isolamento dos equipamentos para este tipo de estudo é necessário uma representação extremamente detalhada dos equipamentos levando em conta que nem a tensão nem a frequência permanecem constantes enquanto dura o fenômeno os resultados desses estudos são a variação das tensões e das correntes com o tempo desde o instante T0 mais até alguns milissegundos após a ocorrência do fenômeno como um raio alguma coisa que dura um tempo muito curto letra E confiabilidade com estes estudos determina-se o número provável de falhas e o tempo médio entre falhas em um barramento do sistema bem como a potência e a energia são supridas pelo mesmo devido às falhas essas informações possibilitam análise de custo-benefício entre o investimento necessário a melhora do sistema e a redução da energia não suprida pelo mesmo então esse estudo aqui é feito geralmente em qualidade de energia tem aí os vídeos gravados aí no youtube também da disciplina qualidade de energia letra F compensação de reativo um sistema de transmissão que tenha uma adequada compensação de reativo indutivo e capacitivo terá um melhor desempenho além de maior capacidade de transmissão de energia com os mesmos equipamentos e melhor condição de operação em regime normal e de estabilidade durante transitórios eletromecânicos letra G e por fim fluxo de potência ótimo esse estudo adquire importância quando no sistema há usinas térmicas em operação pois com o despacho de geração adequado é possível reduzir as perdas no sistema de transmissão e consequentemente o gasto de combustível e o custo total de operação do sistema elétrico então aqui está a bibliografia para a maior parte dessa aula Beach House Arley Sistema Elétrico de Potência Métodos de Análise e Solução Curitiba é do Universidade Federal do Paraná provavelmente de 2018 e e e e e Obrigado.